O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de São Vicente de Paulo, um santo do século XVI, na França. Um santo muito importante na história da igreja e daquele momento da história da igreja, sobretudo na França. A igreja vivia tempos muito difíceis. Nós ouvimos no oremos que fizemos da missa, Deus que para o auxílio dos pobres e a formação do clero, suscitastes, levantastes São Vicente de Paulo. No nosso senso comum, ficou para nós aquilo que foi mais marcante e popular da figura de São Vicente, que foram as obras de caridade, para com os mais pobres. E até hoje, na igreja, os vicentinos, a família vicentina é muito grande. Apesar que a família vicentina, isso que se chama hoje de vicentinos, não foi São Vicente que fundou. Foi Frederico Ozanã. Dois séculos depois, um jovem que viveu uma conversão de vida muito grande e encontrou em São Vicente de Paulo como seu patrono pessoal. Então ele funda isso que a gente conhece como as obras vicentinas e inspirado na vida de São Vicente. Mas, de fato, São Vicente cuidou muito dos mais pobres, dos mais miseráveis. Ele foi feito pelo rei da época da França, num momento onde a igreja era muito perseguida, tanto pelo problema das heresias, do jansenismo, coisas problemáticas da fé, quanto dentro do campo da filosofia e da política mesmo do império. Mas ele foi feito pelo rei como um ministro da caridade. Então, na mão de São Vicente de Paulo, se passava muito dinheiro, mais do que passava dinheiro na mão do primeiro ministro da França na época. Tudo isso para o serviço dos pobres. Também para o serviço dos encarcerados. Naquele tempo, o presídio eram os porões dos navios, as chamadas galesas. Os homens que cometiam crimes e tinham que pagar suas penas, pagavam suas penas remando nos porões dos navios de carga, em situações totalmente desumanas, como bichos de verdade. E São Vicente de Paulo, por um tempo, mesmo depois de padre, foi preso também, foi sequestrado e viveu um pouco dessa experiência. Então, também teve um grande trabalho nessa área. Mas ele também foi um grande, um homem influente, acabou sendo muito influente, na evangelização popular das pessoas e, sobretudo, dos mais pobres. Um homem muito preocupado com a salvação eterna das pessoas. Também dos mais pobres, dos mais ignorantes. Então, ele foi um grande pregador popular, incentivador de retiros, de missões populares. Fundou duas congregações femininas e uma congregação masculina de padres. E nisso tudo, já na maturidade da sua vida, também se tornou um referencial para o clero. Num momento da igreja onde a vida religiosa também não ia bem. Tanto a feminina quanto a masculina. Sobretudo na França, no seu contexto. Então, a igreja chegou a ter padres profundamente analfabetos. Padres que não conseguiam ler omissal. Bispos e padres num total abandono da espiritualidade, da intelectualidade e dos seus deveres. Às vezes, irmãos, a gente olha para a igreja e, de vez em quando, algo nos escandaliza. Mas, olha, nós vivemos tempos felizes. Nós vivemos tempos felizes. O que a igreja já viveu em determinadas situações e contextos da história só reforçam que a igreja é verdadeiramente Cristo. Ela é inderrotável. Sobretudo quando a gente entende que os maiores inimigos não estão fora. Estão dentro. As maiores dificuldades da igreja e do reino de Deus não é quem está fora não crê. Somos nós e as nossas misérias. Então, foi um homem muito, muito santo que dedicou toda a sua vida ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Pela evangelização, pela pregação e pelas obras de caridade. Nós ouvimos no comentário inicial, foi muito bem colocado, uma frase de São Vicente, dizendo, meus irmãos, amemos a Deus, mas amemos com o nosso próprio suor, com o nosso próprio esforço, com parte nisso. E foi assim que ele viveu e gastou a sua vida em favor do reino de Deus. Na vida de São Vicente, como na vida de todos os santos e santas, nós temos o fruto maduro do evangelho de hoje. O evangelho de hoje nos coloca a pergunta de Jesus, quem diz o povo que eu sou? As respostas são várias. Nós estamos aqui no capítulo 9 de São Lucas, que trabalha justamente a identidade de Jesus. Quem é esse homem que mostrou ter poder para andar sobre a água, para multiplicar pães, para curar doenças e expulsar demônios? E quem é esse homem que tem a capacidade de dar poder ao homem? Porque o capítulo 9 começou segunda-feira, Jesus chamou os doze e deu-lhes poder para pregar, curar e libertar. Então, quem é esse homem? Nós ouvimos ontem essa pergunta, na boca de Herodes. Quem é esse homem que eu escuto tudo isso? Se eu matei até João Batista, né? Agora vem a pergunta, quem dizem as pessoas? Depois vai ter, Jesus começa a dizer de si quem ele é. Ele é o filho do homem, ele é o Cristo, ele é o Messias, e o que significa isso na prática. Muito bem, quem diz o povo que eu sou? Aí tem resposta para todo jeito, para todo gosto, e são respostas muito bonitas. Jesus era comparado, confundido, com João Batista e Elias, os dois grandes profetas. Elias, o maior dos profetas. João Batista, o profeta que o povo teve contato. E os dois, João Batista e Elias, são os dois profetas celibatários da Bíblia. Os dois profetas que não se casaram. Os dois têm essa particularidade do deserto, da penitência e do celibato. Então isso era uma característica que chamava muita atenção em Jesus. Excelente pregador, grande fazedor de milagres e não casado. Não tem esposa, não tem filhos, não tem família. É uma das propriedades do Cristo, do ungido de Deus. A total consagração a Deus. Muito bem. E aí Jesus coloca, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vai dizer o Cristo de Deus. No evangelho de Lucas, a gente tem uma particularidade que São Lucas anotou. Diz que Jesus proibiu severamente Pedro e os outros de falar isso para as pessoas. Porque a compreensão do que significa ser o Cristo de Deus, na cabeça do povo, era bastante imatura, bastante militar e bastante política. Jesus é o Cristo de Deus, mas não do jeito que o povo quer que seja. E também não é o Cristo de Deus nem do jeito que Pedro gostaria que fosse. E aqui está, meus irmãos, a importância do nosso crescimento espiritual. Senão a gente fica com algumas respostas na vida muito incompletas, muito infantis, muito imaturas. É o que mais tem na igreja. Gente que ficou velho e continua criança. Não é? Na fé. Mas a gente convive com muitas pessoas que são crianças não só na fé. São crianças no humor, na carência. Não é isso? Crianças nos valores que têm, então assim, a vida passou, o cabelo se foi, a barriga cresceu, a menopausa chegou, o joelho desgastou, a coluna entrevou. Mas a pessoa, ela é insuportável. Nem ela se aguenta. Não é isso? Quantas pessoas não vivem esse drama dentro do casamento? O cabelo foi embora, a barriga aumentou, a menopausa chegou, o joelho desgastou. Não é isso? A sexualidade acabou. A casa já comprou. O carro já tem. Os filhos já foram embora. E aí fica um negócio insuportável. Porque quem é que você tem do seu lado? Uma criança. E agora uma criança que já não tem os atrativos, que te iludiram lá atrás. Tem mais nada ali. A não ser uma pessoa que nunca cresceu na compreensão das coisas. Então, tu és o Cristo de Deus. A resposta está certa, mas ela precisa ser muito aprofundada na cabeça dos discípulos. E para nós também, meus irmãos. Você já reparou? Quantos dramas e chiliques a gente tem com Deus? Já reparou isso? Quantos assuntos em aberto a gente tem com Deus? Quantas feridas incuráveis a gente carrega na nossa vida? A impressão que dá é que muitas pessoas, muitos de nós, simplesmente travamos em algum momento da vida e dali a gente não sai. E dali a gente não vai. Dali a gente não supera. Então, Jesus começa a dizer. Jesus acrescentou. O filho do homem, ele é o filho do homem, né? O filho do homem significa eu mesmo. O filho do homem deve sofrer muito. Ser rejeitado pelos anciãos, sumo-sacerdotes, doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Esse deve aqui, na boca de Jesus, eu devo ser, eu devo sofrer, devo ser morto. É um deve, meus irmãos, que nos inclui a todos nós. Não é o deve no sentido de eu escolhi esse caminho porque eu achei engraçadinho. Nem é o deve de, é, não tenho como fugir dele. É um deve de condição mesmo. Condição sem a qual aquilo que Deus tem para fazer em Jesus, através de Jesus não vai acontecer. É um deve sem o qual aquilo que Jesus quer e precisa fazer em nós, não vai acontecer. O filho do homem deve ser. É a porta pela qual todos nós temos que passar para chegar na ressurreição. Mas a ressurreição, meus amados, a gente não deve pensar a ressurreição só como algo pós-morte. É também e é sobretudo. Mas nós precisamos ressuscitar já nessa vida. Nós não nascemos para viver como mortos nessa vida. Então, todos nós devemos passar pelo sofrimento. Sofrer ajuda, sofrer faz bem. Quando uma pessoa, ela é poupada de sofrer, ela fica mimada. Não é? Quantos adultos hoje não prestam para absolutamente nada? Por quê? Porque eles foram poupados de sofrer. Mamãe não me deixa sofrer, papai não me deixa sofrer. O mundo não nos deixa sofrer. Uma pessoa, quando ela é protegida do sofrimento, que faz parte da etapa da vida dela, o que ela se torna depois? Quando um pai e uma mãe não deixa a criança sofrer. Não deixa sofrer a correção, não deixa sofrer contrariedades, não deixa sofrer. Quantas crianças hoje, quantos jovens são educados assim? Eles são blindados, protegidos. E pai e mãe parece que acreditam que têm por missão de vida evitar o sofrimento do meu bebê. Ai, padre. Se eu marcar um horário, o senhor não atende o meu menino? É, ele está com dificuldade na escolinha? Ele não consegue ser letrado? Não, ele é maior. Quantos anos tem o seu menino? Sabe, é umas coisas, gente. É de um ridículo. Aí o mundo sofre isso, a sociedade sofre isso, a igreja sofre isso. As pessoas, quando precisam sofrer, sofrer. O preço da escolha boa que está fazendo, porque coisas boas, quando escolhidas, causam sofrimento também. O sofrimento não vem só de escolher o demônio e o pecado. O sofrimento vem de escolher a Cristo, de escolher coisa boa. Ai a gente não dá conta. Ai todo mundo precisa de remédio, psiquiatra e colo de padre. E de freira. É um negócio impressionante. De onde é que vem essa fraqueza? A gente fala assim, porque as pessoas hoje em dia elas são muito fracas. Não, as pessoas de hoje em dia são as mesmas pessoas de dois mil anos atrás. Por um lado, meus irmãos, o ser humano sempre foi o mesmo e sempre será o mesmo. Por outro lado, sim, os tempos são outros. E em alguns pontos, infelizmente, o tempo é o outro, né? Porque parece que a gente evolui por umas coisas muito bobas, por umas coisas irracionais e por umas coisas que não fazem bem ao ser humano. Então, o filho do homem, Jesus. E nós somos cristãos, nós somos identificados com o Cristo. Ser cristão não é ser fã de Jesus. Não é defender Jesus numa conversa com o outro. Jesus não precisa de advogado. Ser cristão é, estou disponível para que a minha vida seja igual à do Cristo Jesus. Isso me faz cristão. Achar Jesus sensacional não me fez cristão. Guerrear o nome de Jesus em conversas. Guerrear o nome de Jesus de quatro em quatro anos ou de dois em dois anos, porque agora também para as eleições municipais, religião é a grande sem-vergonhice de todo mundo. São os fãs cristãos. Cristão é aquele que estou disponível para que a vida de Cristo seja em mim. e entendi e quero ler minha vida na vida de Jesus e me encontrar nele, nos fatos da vida dele. Então, Jesus disse dele, devo sofrer muito e nós também. Também devemos passar pelo sofrimento. Passar pela rejeição. Tem sofrimento pior na vida do que se sentir rejeitado? Depois, esses dias, eu escutava um vídeo de um psiquiatra falando que o sentimento de rejeição, a experiência da rejeição, produz no ser humano pensamentos obsessivos. Então, é assim. A gente gruda como nunca grudou em uma pessoa ou na pessoa quando a gente se sente rejeitado por ela. Ele dava o exemplo dos fins, dos términos de relacionamento quando uma parte termina o relacionamento. Ele não quer mais, não funciona, não vai dar certo. Aí precisa terminar. A parte que não teve essa iniciativa, ainda que aceite, sofre muito. E sofre até com pensamentos obsessivos, compulsivos, maníacos, que são aqueles, o que foi que eu fiz de errado? Aí precisa conversar de novo a conversa que já teve. Porque quer perguntar de novo o que já perguntou para ficar sem a resposta que nunca teve. A pessoa não se liberta daquilo. A rejeição é um sentimento muito doído em nós. É uma das feridas da alma humana, né? Uma das cinco grandes feridas que o ser humano carrega. A rejeição. Mas veja, olha o que Jesus está dizendo. Eu devo passar pela rejeição. E nós também, meus queridos, precisamos passar pela rejeição. Agora, para eu ser rejeitado, para acontecer rejeição, as duas partes precisam se conhecer, serem próximas e se gostarem muito. A gente não é rejeitado por quem a gente não conhece, por quem a gente não gosta, por quem é distante de nós. E ainda que nos rejeite, tanto fez como tanto faz, né? Mas rejeição é a experiência que só é possível dentro dos vínculos muito próximos. E nós devemos passar pela rejeição. Experimentar a rejeição. E aí Jesus vai falar que ele vai ser rejeitado de um jeito muito profundo e muito público. Por quem é que ele vai ser rejeitado? Anciãos, sumo sacerdote, doutores da lei. Eram os homens tidos por próximos a Deus e eram os homens que podiam, pela sua palavra, fazer de um zé ninguém virar um zé alguém. Eles tinham esse poder na cabeça das pessoas. Portanto, ser elogiado e benquisto por anciãos do povo, é toda a estrutura do templo judaico aqui, dos sumos sacerdotes e dos doutores da lei, ser elogiado, benquisto por esses homens, faria de Jesus uma sumidade. Ele está acima do bem e do mal, porque ele é aprovado por esse tipo de gente, que aprova e desaprova todo mundo. E as pessoas respeitavam a aprovação e a rejeição dadas por esses homens. Mas, por outro lado, ser rejeitado por eles era como um fracasso social, uma vergonha pública. E nós devemos passar por isso também. Quando a gente vai muito perto de Jesus e de verdade quer andar com ele, a gente experimenta a rejeição de pessoas grandes, de sobrenomes importantes, de gente que tem dinheiro, de gente que tem status e de gente que a gente quer muito bem. Mas nós precisamos passar por isso. Deve ser morto. A experiência do fracasso total, né? Experimentar que o mal também vence. Nós ouvimos a primeira leitura. Há um tempo a cada coisa. Tempo de ganhar, tempo de perder. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar. Existe um tempo na nossa vida onde o mal, ele é muito forte. Ele é muito evidente. Existe um tempo na nossa vida como que uma morte dos nossos sonhos, das nossas perspectivas. É um valezinho de lágrima. Agora, tudo isso pra quê? E ressuscitar. Portanto, irmãos, ressuscitar no terceiro dia. Portanto, irmãos, cruz, rejeição e sofrimento é para a ressurreição eterna. Amém? Quatro, amém. Ih, rapaz. Amém? Melhorou. Mas a ressurreição, o cristão vai experimentá-la na plenitude, lá no céu, depois da morte, na vinda gloriosa de Jesus, porque essa terra não é o céu. Mas nessa terra, meus irmãos, nós precisamos entrar num movimento de ressurreição na nossa vida. Nós não estamos na terra para sermos pessoas que vivem sofrendo, mastigando e ruminando rejeição e mortos para a vida que se apresenta para ser vivida. Deus é bom. Deus é bom. Ele acendeu o sol mais uma vez. E não tem graça nenhuma ser a pessoa problemática, sofrida e chorona da família, da casa, da igreja. Não tem graça. E aí você é assim? Não se dispõe a ressuscitar em Cristo? E aí quer exigir que os outros, que precisam carregar você no colo, e que precisam perdoar você de novo, e que precisam ter paciência com você de novo, aí você cobra que as pessoas sejam o próprio São Vicente de Paulo. O não ressuscitar é tão bom porque nos tira dessa vida tensa de se sentir inseguro. Será que as pessoas me amam? Será que as pessoas me querem? Você me perdoa? Você ainda está bravo? Você não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque a pessoa, quando ela não está em Cristo, sim, ela precisa ter a sorte de ter do lado dela um São Vicente de Paulo na paciência. Porque senão ela vai sofrer mais ainda. E você já reparou? Olha aqui para o padre. Como tem pouco São Vicente de Paulo, né? Eu não sei se tem um para cada um, não. Então, bora ressuscitar, minha gente. Bora amadurecer, bora se santificar, porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas são extremamente comuns e medianas. Simples assim. Ponto dois. Quem me disse que eu tenho o direito de exigir que você seja melhor para dar conta de mim? Eu é que melhore, uai. Mas você já reparou como a vida de muitas pessoas é isso? Elas estão bravas, elas estão ressentidas, elas estão magoadas e quando não, elas estão cuspindo marimbonto, elas estão raivosas, porque as pessoas que estão ao redor dela não estão dando conta dela. Vai se tratar, vai se converter, vai amadurecer. Não, a pessoa não passa pela ressurreição interior em Jesus e ai de nós se nós não tivermos a caridade de São Vicente, a paciência de Jó, a fé de São José e o silêncio de Nossa Senhora. Ah, filho! Você está de brincadeira, não é meu anjo? Mas vamos lá, meus irmãos, um examezinho de consciência rapidinho. Olhemos para as pessoas que fazem parte da nossa vida e nos perguntemos se a gente não está fazendo isso com eles. Magoada, magoado, escandalizado e chateado, porque é meu marido, porque é minha esposa, porque é meu filho, porque é meu paroco, porque é minha paróquia, vamos lá! não tem a caridade de São Vicente, não tem a paciência de Jó, não tem a fé de São José, não tem o silêncio de Maria. Mas e você? Ressuscita quando? Para não ter que precisar disso nos outros. Quem disse que o teu marido foi feito em estatura para ser um homem desse tamanho? Às vezes a senhora casou com um homem como umzinho da Silva Sauro. ele trabalha, não mata, não rouba e não te trai. Mais do que isso aí, se a senhora precisa, vá achar no Sacrário. Às vezes você casou, amigo, com uma mulher que não mata, não rouba, não te trai. Mas mais do que isso, esquece, filho. Mais do que isso, você encontra em você mesmo, se encontrando com Jesus. Às vezes, o seu menino, o bebê da mamãe, a sua princesa, ele é de um tamanho, ela é de um tamanho, ela é de uma profundidade de uma xícara de café. A sua princesa, a sua menina, se tudo der certo, ela não vai matar, não vai roubar e não trair o marido. Mas vai casar grávida com um homem ruim, vai sofrer. Sua filha vai te trazer os desgostos que a filha da sua cunhada, que não vem na igreja, a senhora vem muito, também trouxe para ela, gente, nós estamos rodeados de gente comum, de gente normal, se você quiser. E vamos nós, a nossa nostalgia romantizada de uma vida, de uma terra sem males. Odiar as pessoas, se ressentir com Deus, porque nós precisamos de mais do que isso, você precisa de mais do que isso, todo mundo precisa de mais do que isso. Onde é que está mais do que isso? Em Jesus. E onde é que está Jesus? Na frente do travesseiro? Na Eucaristia, no Sacrário, na Bíblia, no Terço. E às vezes sim, no ouvido de quem vez em quando, só vez em quando, por caridade, vai sentar para te ouvir. E no fim, fala assim, complicado, não é, velho? Não é fácil, por isso que a gente tem que ter fé, não é, velho? E aí você vai ficar bravo com a pessoa. Vai ficar bravo com o terapeuta, vai ficar bravo com o padre, vai ficar bravo com a freira. Irmão, às vezes é isso aí mesmo. A gente escuta e fala complicado, não é? É, não é fácil. Mas Deus é mais, né? Vamos fazer um café? É complicado, não é fácil mesmo não. Mas paciência, paciência, tudo alcança. Hein, e o Palmeiras joga quando mesmo? É ontem, não é? Porque tem hora, meu irmão, que é isso aí que tem para hoje. E isso é o nosso processo de ressurreição, nós vamos passar por essas coisas, não ficar travado nelas. deve sofrer, deve morrer, deve ser ajeitado e ressuscitar no terceiro dia. Para fechar essa ideia, o terceiro dia é a vida eterna? Sim. O terceiro dia é a ressurreição final, a vinda gloriosa de Jesus? Sim. Mas o terceiro dia, meus irmãos, ele ecoa em alguns momentos da nossa vida. Quando? Início do Evangelho. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Essa frase aqui, ela é tão bonita, vamos dar uma espiritualizada forte nela aqui, porque é possível e é salutar. Vamos lá. Rezando num lugar retirado, Jesus fez uma pergunta muito difícil e profunda. Rezando num lugar muito retirado, Jesus revela uma verdade muito profunda. Portanto, meus queridos, nós precisamos, você e eu, de um lugar retirado. E esse lugar retirado é o silêncio dentro de nós. Então, para dizer no início da homilia, a vida passou, o cabelo caiu, a barriga cresceu, a menopausa chegou, o joelho desgastou, a coluna travou. E parece que nada aconteceu na pessoa, a não ser essas incidências do tempo, né? Então, meus queridos, nós precisamos de silêncio e rezar dentro de nós. Um lugar retirado dentro de nós. Para fazer três coisas ali. Primeira coisa, terminar alguns assuntos. Você reparou que tem gente que não termina assunto? Ela tem o mesmo assunto há quanto tempo? Nós precisamos terminar alguns assuntos na vida. Dois, nós precisamos tomar algumas decisões na vida. Direita, esquerda, para frente, para trás. Já agora, o semestre que vem, decisões. Onde é que a gente toma decisões? No silêncio interior. terceira coisa, cicatrizar algumas feridas. Todo ser humano que vai se santificando e amadurecendo e uma coisa não acontece sem a outra, ele acontece fazendo essas três coisas. Ele vai fechando assuntos. Chega, já deu. Chega, não tem resposta a essa pergunta. Eu não sei por que aconteceu. Digo morrer, eu pergunto para Deus. A gente vai fechando assuntos. Essa é a mãe que eu tenho. Ela foi uma mãe doida, ruim. Ela não é a mãe da propaganda de margarina. Esse é o pai que eu tive, que eu não tive. Nós vamos fechando assuntos na vida. É, eu fui pobre, nós vamos fechando assuntos. Fechar assuntos. Tomar decisões e cicatrizar feridas. E isso, gente, só acontece num lugar retirado, rezando. Nós, por natureza, temos muita dificuldade com o silêncio. E vivemos numa época que tem pavor do silêncio, que só nos piora. Nós não temos nem muitas circunstâncias para o silêncio interior. E silêncio interior não é viver emburrado, chamando a atenção dos outros, fazendo os outros nos perguntarem se estamos bem, para daí a gente falar não é nada não. Aí ela vem e fala, ai padre, meu marido é tão calado, aí ele vem e fala assim, padre, não sei, o meu filho ele é muito calado, não, ele não é calado, ele é barulhento sem palavras, porque se ele fosse calado mesmo, você não estava perguntando se ele estava bem. Existe, gente, um jeito do avesso de falar, quer ficar quieto, quer emburrar, quer falar, aham. Às vezes, um silêncio é um profundo discurso na cabeça do outro. silêncio é a oração dentro de nós, é aquele tempo meu, comigo e Jesus, onde eu não estou disperso em outra coisa, onde eu levo aquilo para Deus, para a luz do Espírito Santo. E aí eu vou fechar assuntos, tomar decisões e cicatrizar feridas. por que se não, meus queridos? A gente não consegue entender quem é Jesus na nossa história, não consegue entender o que Jesus está nos pedindo, nos convocando e nos chamando. E daí, a gente não ressuscita, a gente fica morto em algum lugar. E daí, a gente não absorve Deus no tempo em que estamos. Nós ouvimos aqui a primeira leitura, há um tempo para tudo, há um momento oportuno. Com essa palavra oportunidade, oportunidade é uma palavra boa, não é? Olha, uma oportunidade, significa que tem algo bom ali. Há um tempo oportuno, ou seja, todo o tempo tem algo de bom dentro dele. Para tudo que nos acontece. E aí, a leitura vai falar de uma série de coisas que acontecem com quem reza e com quem não reza. Com quem vem na igreja e com quem não vem na igreja. Com quem fez quaresma de São Miguel, com quem não fez quaresma de São Miguel. Todos nós somos tocados por nascer e morrer, plantar e colher, salvar e morrer, destruir e construir. Todos nós somos tocados por chorar e rir, lamentar ou dançar, abraçar ou separar, buscar ou perder, juntar ou gastar, rasgar ou costurar, calar ou falar, ser amado ou ser odiado, guerra e paz. tudo isso aqui acontece na vida de quem está vivo. Para quem reza, para quem não reza. Mas sem oração, sem lugar retirado com a luz do Espírito Santo, nada nos é oportuno. O sofrimento que você está vivendo não vai ter nada de oportuno. Como a alegria que você está vivendo também não tem nada de oportuno. não tem gente que piora quando fica bem oportuno. Meus irmãos, Deus nos vem em todas essas coisas e todas essas coisas tem Jesus dentro delas. Mas se eu estou barulhento, se eu estou disperso, se eu estou correndo atrás dos outros, se eu vivo em função do meu passado ou do meu futuro, se eu nunca estou aqui agora humilde com Deus e diante dEle a vida passa e Deus passa e a gente não ressuscita nunca e aí todo mundo é culpado de estar morto. Não. Num lugar retirado, rezando, bate no peito. Fala comigo, eu entendi, padre. Fala assim, vamos fazer a quaresma para isso acabar mais cedo hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar então a nossa prece, que são as orações da quaresma de São Miguel. Vamos voltar para a imagem e vamos cantar esse refrão. Quem como Deus? Deus é força, Deus é cura. E eu quero convidar você a apresentar os seus pedidos, as suas intenções, desses últimos dias da quaresma de São Miguel. Vá apresentando as pessoas também pelas quais você reza, as pessoas pelas quais você clama, as pessoas pelas quais você suplica. Apresentemos, irmãos, os nossos sonhos, as nossas esperanças, nossas buscas e para todas elas proclamemos quem como Deus? Ninguém como Deus. Apresentemos, irmãos e irmãs, nossos medos, nossas ansiedades, nossos desconfortos com o futuro, com o amanhã e proclamemos para tudo isso quem como Deus? ninguém como Deus. Apresentemos, quem como Deus? ninguém como Deus. E para aquilo que Jesus nos pede hoje, através da palavra que ouvimos, para aquilo que a palavra de Deus hoje nos solicita, nos pede, para aquilo que devemos responder ao Senhor, proclamemos também quem como Deus? Ninguém como Deus. Cantemos isso. Quem como Deus? Quem como Deus? Deus é força. Deus é cura. Mais uma vez, quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Deus é força. Essa é a nossa esperança. Na presença dos anjos. Cantarei. Cantarei louvores. Na presença dos anjos. cantarei louvores. Os que podemos ajoelhar, vamos nos ajoelhar, se for possível a você, quem está em casa. Reze conosco também. Rezemos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus. Ordena-lhe Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvindo Jesus Cristo, Pai Celeste, que sois Deus Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Espírito Santo, que sois Deus Santíssima Trindade, que sois um só Deus Santa Maria, Rainha dos Anjos São Miguel, cheio da graça de Deus São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino São Miguel, coroado de honra e de glória São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade São Miguel, guardião do paraíso São Miguel, guia e consolador do povo israelita São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante São Miguel, luz dos anjos São Miguel, baluarte da verdadeira fé São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz São Miguel, socorro, muito certo São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades São Miguel, mensageiro da sentença eterna São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Vós, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, o príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos das suas promessas Amém Oremos juntos Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos bens eternos Vós que viveis e reinais E por todos os séculos dos séculos Amém Acolhi Jesus Pela intercessão de São Miguel Nossa prece Nossa esperança E as nossas respostas a vós Vós que viveis e reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Amém